É, doutor André, eu tô vendo o senhor aí fazendo uma negativa com a cabeça, mas vi aqui também o doutor Wesley dizendo que não é nenhum especialista em legislação. Eu também não sou, mas busquei o conhecimento aqui de quem é. Cai por terra aqui agora o argumento tanto do senhor Wesley quanto do senhor André, dizendo que um apostador brasileiro, ao apostar num site internacional cujo país é legal atividade de cassino, essa pessoa não está, ou a empresa não está cometendo nenhum tipo de infração relacionada à legislação brasileira. Isso cai por terra porque seria verdade se essa aposta fosse feita apenas por cartão internacional. A partir do momento que essas empresas utilizam de meios pagamentos brasileiros, como por exemplo o PIX, essa atividade ela está sendo exercida no solo brasileiro. Então eu posso hoje afirmar para o senhor que essa narrativa tanto do senhor André quanto do senhor Wesley, ela não corresponde com a realidade dos fatos. Pelo fato de uma empresa sediada num país estrangeiro utilizar os meios de pagamentos nosso do território nacional, essa atividade ela passa a ser considerada que está sendo exercida no Brasil. Obrigado.